pronto gente pronto eu recuperei meus arquivos que eu recuperei a minha oc e já tá tudo recuperado já tá tudo recuperado já tá tudo já tá tudo recuperado já e o que que isso aqui é não me ah mano sacanagem pela moral velho algum ah tá não pensar pensei que meus arquivos alguns meus arquivos foram movidos é gente eu recuperei meus arquivos tal e tal é isso eu recuperei todos hoje vamos ver o som eu sou 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 eu vou ver mais não é o pé 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 lá e tem que ler o nome mano mas é possível o gol dizia lá eu vou fazer bem meus arquivos aqui tô tá tudo tá tudo aqui amigos tá tudo aqui mas eu recuperei todos mas tá sabe como eu recuperei todos se você tiver talmente que tá escrito aqui tá botão tá escrito tem que sair o que é importante mudança simplesmente eu apertei transferir 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 agora ou será que é isso esse gente eu recuperei agora eu posso fazer minhas séries tá e tal é isso essa foi a mensagem a mais tarde demais 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 de noite gente pra que vocês não são meus servidores do meu discord eu vou mandar o link do meu discord para todos vocês para todos para vocês se vocês quiserem me falar comigo é isso e tchau é isso é isso é isso que eu ia falar para vocês é isso e tchau